Se você faz o produto ser uma marca, né, e não um produto qualquer, você consegue alcançar um espaço diferenciado. Eu consegui fazer isso através dos bolos caseirinhos. A moda geral, quando eu comecei a vender os bolos caseirinhos, era vender bolo caseiro de furo no meio. O modelo de bolo que eu ofereço não tinha muito mercado. Eu fiz o meu próprio mercado e a minha própria clientela, mostrando e provando pro meu cliente que nesse momento, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, o bolo caseirinho era a melhor opção. Porque ele tem o tamanho perfeito pra uma família consumir, sem ficar sobrando bolo pra muitos dias, sem consumir em excesso, é um produto de qualidade, diferenciado. Então eu comecei a vender os valores do meu bolo caseirinho, pra que ele ganhasse espaço. Tem muitas outras pessoas vendendo bolos aqui na minha região, mas os meus clientes sempre compraram só de mim. Depois que conheceram o meu bolo, não me trocaram mais. Eu não tive nenhum cliente que me abandonou e foi comprar com outra pessoa. O cliente que provou o meu bolo, voltou, porque é um produto de qualidade. E é isso que importa. Se tem muitas pessoas fazendo ou poucas pessoas fazendo, você faz o seu melhor, mesmo assim. E simplesmente vai, vai com medo mesmo. Vai, vai, só vai.